Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, minha amiga, meu amigo do Riso Está no ar mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Muito obrigado a você pela audiência De segunda a sexta, você tem um compromisso com a gente A gente tem um compromisso excepcionalmente todos os dias 1h15 da tarde com você também que está em casa E nossos parceiros aqui, Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, recheador de casquinha de siria Isso aí tem muito na Ilha das Caíras, né? Também estou aí Sou eu, bençatil O boneco está tirando onda no novo DVD do tio Dio Ah, isso aí CPI, brothers, tudo bem, CPI? Beleza Rocine, manda um abraço para a galera de São Gabriel da Palha Que encontrou com a gente, está assistindo Pô, a galera toda assistindo aí O interior todo, é Aquele abraço aí, venda nova Aquele abraço Vamos dizer que o Bom de Papo, a TV Tribuna, pega do Estado todo, do Espírito Santo 100% do Estado, apenas com um sinal Só dois municípios que não pegam Também, meu amigo Tite, tudo bem? Rocine, encontrei uns amigos aí, Vascaína, estão reclamando Mas por quê? Porque o Vasco está na lanterna? Ele chega a reclamar com o Eurico Miranda, não é com a gente não, pô Também Raimundão, tudo bem, Raimundo? Tudo bem, Rocine, boa tarde Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Já dizia meu pai, que o pobre tem duas alegrias quando compra um carro velho É? É, uma é quando compra e outra é quando se vê livre Mas eu quero dizer que eu não estou livre, eu não estou livre Eu estou muito aborrecido porque levaram o meu carro velho Quase que não sai Está tão aborrecido que deu uma gaguejada Deu uma gaguejada Chegou a palpitar o coração do Raimundão Você que roubou, você que roubou um Logos É a vida dele Ele foi uma vida inteira Ele levou a vida do Raimundo E, sinceramente, deve ter trocado aí por pedra de craque Isso é uma vergonha, né, cara? Rocine, ele confidenciou que ele passou a lua de mel no banco traseiro daquele Logos Esse Logos tem valor Tem história Tem história Tem valor Olha, o cara pode até morrer com uma situação dessa O cara morrer Um cara que estava muito doente foi no médico Chegou no médico, o doutor disse Meu amigo, eu avaliei aqui, realmente Você só tem seis meses de vida Doutor, e o senhor fala assim Isso na lata Doutor, pô Tem seis meses de vida Sério, você tem seis meses de vida Doutor, e o que o senhor acha que eu devo fazer? Meu amigo, se eu fosse você Eu casava com uma mulher bem velha Chata e feia Doutor, por que eu vou fazer isso? Porque seria os seis meses mais longos da sua vida Coisa muito rápida Esse dia é muito legal Vamos ver o que aconteceu na pegadinha dos couros Tonho dos couros e Fábio Flores Pegadinha Ai Dos couros Aguinha, menino Tamo aqui Eu e Fábio Fábio e eu Mais uma pegadinha dos couros José Ilva pegar a Sida Uma manicure E Sida Eu vou dizer que eu sou o delegado Estou recebendo uma denúncia Alô? Alô, quem você está falando é a dona Sida? Isso A senhora é manicure, não é isso? Isso Dona Sida, aqui na delegacia Eu sou o doutor Armando Eu sou o delegado Estou recebendo aqui uma denúncia inusitada É diferente Inclusive o cidadão está aqui É que a senhora fez as unhas Faz as unhas da mulher dele Da esposa dele De quem, meu Deus? É o seu Antuérpio O seu Antuérpio Ele diz que é esposo de uma cliente sua E essa cliente sua está com problema de saúde Com hepatite Sim Hepatite C, né? E o médico detectou que foi da manicure Foi do alicate que não é esterilizado Tá dois, moço É, aí eu estou com essa denúncia E ele está aqui, inclusive Ele está acusando a senhora Ele disse que a mulher dele não quer acusar a senhora Porque ela gosta muito da senhora Quem é? Quem é esposo dele? É seu Antuérpio Seu Antuérpio Não, ele eu não conheço Ele está aqui, seu Antuérpio É a dona Sida Ô Sida Senhor Eu sou esposo da Binha Quem é Binha? Sua cliente Agora que está na delegacia A senhora fala que não conhece minha mulher, né? E a mulher pode até morrer Porque a senhora A senhora não tem aceio com as coisas Ô doutor Armando Deixa eu falar com o senhor Esse senhor aí Eu nem conheço ele Ele veio só uma vez comigo aqui no salão Com a dona Binha Realmente Eu não tinha falado o nome da pessoa Agora ele me falou Certo Entendeu? Sim Eu esterilizo meu material Sim, entendeu? Eu gostaria de confirmar isso A senhora esteriliza Em quantos graus? É 270 graus Mas eu acho que O dedo da minha mulher está podre Eu acho Espera aí, calma, calma Não, calma Por que o senhor está passando O que o senhor está passando? Santo Antuérpio, só um minutinho Que o senhor tenha calma, por favor O dedo dela vai necrosar Nunca caiu um dedo? Nunca caiu a unha? Amor, nossa senhora Que isso? Eu vou levar a senhora direto pra Vianda hoje A senhora está presa Viu? Ué, mas por qual motivo, doutora Armando? A senhora está presa no coração do José Il Porque quem está falando é o Tony dos Couros A senhora acabou de participar da pegadinha dos Couros José Il e sua irmã Mandaram a pegadinha aqui Sua irmã não vale porcaria nenhuma, viu? Ah, é? É E ela está onde? Está aqui em Campo Grande Vem cá Vem cá falar com ela Já estou indo aí Vem cá falar com ela Chega Fala, José Il Ô, Mecinho, tudo bem? Nossa, José, você quer me matar uma praga? Ô, eu vim matar dois aqui Eu e sua irmã Eu estou indo ali Querida, é pra dizer que você é uma manicure maravilhosa Profissional, todo mundo lhe adora E você cuida bem das suas clientes, viu? Beijão Nossa, espera aí Espera aí que eu estou chegando aí Um beijo pra você, minha filha E pra quem lhe for da família Alô, obrigada Mandar um abraço pra Cida Que foi vítima dessa pegadinha Uma pessoa maravilhosa Isso é bom Porque é um alerta, né? Para as pessoas que são manicures Pédicures Que cuidem realmente Porque isso pode causar um problema E é claro que a Cida não faz isso Ela é uma manicure muito bem conceituada lá em Campo Grande E você Cuida também aí E esteriliza direito os alicates Porque pode causar Só a gente tem CP, né? Quando vai no pé de cura, ele paga meia Só tem uma perna Cara, por que ele fica se zoando? Inclusive, daqui a... É, zoião Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho no Bom de Papo Tem também uma matéria do Teleton muito boa E hoje o nosso Bom de Papo Eu vou apresentar a você agora É o Fernando Yamazaki É árbitro do UFC Aqui, tudo bem, Fernando? Tudo bem, Rocinho Obrigado por receber Baixa preta, olha Se cuidem vocês dois aí, viu? O cara é faixa preta de judô Faixa preta de jiu-jitsu O cara... Daqui a pouquinho a gente vai Fazer uma demonstração aqui Ele já me prometeu que vai Se vingar de quem menos apanhou, né? Quem menos apanhou, a gente escolhe Vocês dois são as maiores vítimas, né? O Fábio e o... E o CP Daqui a pouquinho... Já tá na hora até de mudar as vítimas, né? Porque a maioridade só conta pra nós Adoro Então vou apresentar pra você o Café Cafuso Se você não conhecia É o nosso café Obrigado O café que mais vende no Espírito Santo O melhor café do Espírito Santo Um dos melhores do Brasil Então vou levar pros Estados Unidos Com certeza, já tá aqui Bom, já ganhei meu café Obrigado Tá bom? Café Cafuso Muito bom Você toma o seu aí A gente toma o nosso aqui Daqui a pouquinho a gente volta Com o Fernando Yamazaki Irmão do Mário Yamazaki Também juiz Árbitro de UFC E a gente vai bater esse papo daqui a pouquinho Sobre UFC Sobre artes marciais Aqui no Bom de Papo Junto com o nosso Café Cafuso Daqui a pouquinho a gente volta Toma o seu aí E a gente toma o nosso aqui Já já a gente volta Vamos disso CP Brothers Acerta menino! Hoje a doutora Juliana da Certa tá aqui E eu quero tirar uma dúvida com ela Doutora, a falta de um dente Pode prejudicar muito a gente? Pode sim Então isso, você só faz pergunta boa, né? Olha só, a gente prejudica e muito A falta de um dente prejudica a sua mastigação Prejudica a fonação Prejudica a digestão E a estética, obviamente, né? Mas, mais do que se preocupar com o que a falta de um dente faz É importante saber qual a melhor solução pra isso A gente tem as próteses Mas a melhor solução são os implantes Um implante, ele substitui a raiz do seu dente E depois é só colocar a coroazinha em cima É a melhor solução Resolva o seu problema com uma maneira higiênica E estética muito bacana E lá na Certa o nosso carro-chefe são os implantes É o que a gente tem e faz de melhor lá na Certa Então liga agora, agenda, faz uma avaliação Ver se não é o seu caso Esse mês agora a gente tá com condições maravilhosas de pagamento E você pode resolver esse problema antes do Natal Liga agora 3315-2125 Ou pelo site acertodonto.com.br Vou esperar vocês Acerta menino Legal, de volta no Bom de Papo e hoje o Bom de Papo Fernando Yamazaki É o árbitro do UFC Irmão do Mário Yamazaki O Mário Yamazaki é famoso por fazer aquele gestinho assim E você pelo gesto da paz, né? O gesto da paz Paz e amor Os irmãos paz e amor? Paz e amor É isso aí De onde surgiu essa ideia do gesto que vocês fazem? O Mário Porque os filhos dele pediram pra ele fazer alguma coisa pra identificar E aí o Mário resolveu fazer E quantos anos? Os filhos dele tem quantos anos? A Sofia tem 12 hoje Quando o Mário começou a fazer? Pequenininho Pequenininho Bem pequenos Aí o Mário falou que era metade pra cada um E eu com essa história de violência De achar que todo lutador brigava na rua De que todos nós fazíamos parte de gangues, etc Eu falei, eu não faço parte disso Eu não sou essa pessoa Eu sou uma pessoa do bem E faço o que eu faço pela comunidade Eu uso a minha ferramenta Que é o judô, o jiu-jitsu, a arte marcial Pra mudar a comunidade Não pra que eu possa me promover Batendo pessoas na rua Eu falei, eu sou um cara da paz Então aí juntou a paz e o amor Os irmãos paz e amor Bacana, é uma honra a gente ter você aqui Honra minha Inclusive quero pedir pra quando o Mário vier aqui No Espírito Santo Que o Eric Silva não saiba que ele está aqui Ele possa vir aqui no nosso programa Não, você é um amigo Sou amigo Já tá tudo em paz Ele parou a luta do Eric Já tá tudo em paz E o povo do Espírito Santo tem uma mágoa dele Mas eu acho que não tem nada a ver Porque realmente o Eric já... Acho até que o Eric já admitiu, né? Que deu golpes que não deveriam ter dado O que a gente tem que entender é assim O fã, ele vai com a emoção E nós temos que estar dentro das regras Então por isso que a gente tá ali pra aceitar críticas também Não é porque vocês são brasileiros Que vocês vão arbitrar a luta de brasileiros E vocês vão puxar a sardinha pro lado do brasileiro, né? Isso não pode ser assim Não pode, né? Porque nós somos árbitros de categoria internacional Então ali nós somos... O que eu falo antes da luta Eu sou o seu anjo da guarda Eu tô aqui pra proteger a sua vida Não tô aqui pra te prejudicar Então que você conte com a minha presença ali Pra que você entre inteiro e saia inteiro De dentro do octógono Agora você e o Mário, a sua família Tem uma história muito grande No judô, seu pai, né? Desde 1956 Seu pai é professor, essa coisa toda Vocês nasceram dentro da academia E por que vocês optaram por ser árbitros? Vocês não queriam levar porrada? Só queriam ser... A arbitragem tá no sangue da família Meu tio foi o único brasileiro Que arbitrou quatro Olimpíadas Desde Montreal, em 76 Meu pai arbitrou diversos campeonatos mundiais E a Olimpíada de Barcelona Onde meu primo estava lutando essa Olimpíada também Então a arbitragem fez parte da família Toda a revolução na parte de arbitragem do judô Foi meu pai e o professor Carlos... Meu tio e o professor Carlos Catalano Que fizeram essa mudança E meu pai e meu tio Difundiram as regras As novas regras Por toda a América Mas é muito diferente a arbitragem do judô Para a arbitragem do UFC, né? Muito diferente Outras regras, né? Completamente diferentes Não, diferente a forma de arbitrar também A gente interfere muito menos na luta, né? No judô o juiz para, começa e dá punição Existe isso dentro do MMA Mas quanto menos a gente aparecer, melhor E há quanto tempo você já está arbitrando no UFC? Eu comecei antes que o Mário Comecei em 98 Quando nós trouxemos o Ultimate pela primeira vez no Brasil Que eles falam que é o UFC 17,5 Eu e o Mário que trouxemos para o Brasil Dois moleques aventureiros Eu trabalhava numa academia em São Paulo E eu cheguei para o dono da academia E falei, por que a gente não traz isso para o Brasil? Ele falou, vamos trazer Liguei para o Mário Falei, Mário O chefe do dono da academia quer trazer o UFC para o Brasil Ele, mas e aí, o que eu faço? Eu não sei, se vira Desliguei o telefone na cara dele E eu sei que o Mário corre atrás Cara, aí coincidiu tudo Ele ligou para o dono do evento e falou, olha Vamos para o Brasil? O cara comprou a passagem Duas semanas e eles estavam aqui Trouxemos o evento no ginásio da Portuguesa E o cara falou Eu falei para o cara, eu quero arbitrar Ele falou, você arbitra? Eu falei, é arbitra Aí ele falou, tá bom Ele me botou para eu arbitrar duas lutas preliminares E aí comecei E quando o Mário retornou para os Estados Unidos Ele manteve o contato e falou com o John McCarthy Ele falou, pô, como é que faz para eu ser árbitro? A gente está precisando de árbitro, pode vir E qual foi a luta top desse evento? Do Wanderlei Silva e Vitor Belfort Foram oito metros de porrada Vocês lembram disso? Ultimamente eles não se enfrentaram, né? Não, essa luta infelizmente ficou na história Eu acho que deveria ter uma... Revanche Uma revanche Seria bonito de ver É legal, Dolo Que é o pessoal da terceira idade Engajado no esporte, né? Conseguido, né? Isso não foi o que eu falei Mas você Depois você apanha E você não sabe porquê É exatamente isso Olha, eu vou trazer o Wanderlei Silva Para dar uma entrevista aqui Espero que vocês estejam sentados aí Ele vai estar Você já viu quem tem que ser, né, Rocine? Não, deixa comigo Já livrou a sua, né? Foi? Já se livrou, né? Agora é o seguinte A gente Nessa coisa Nessa história toda sua No UFC aí Eu fico imaginando, cara Que Você e seu irmão Como todos os hábitos Obrigatoriamente Tem que ser O cara tem que lutar Alguma arte marcial Para ele poder ser árbitro Tem Tem É obrigatório isso? É obrigatório Porque você Principalmente na luta de chão Se você não souber O que está acontecendo ali Você fica na mão Porque Houve casos Por exemplo Todo ano a gente tem Uma reunião mundial Da ABC Association of Boxing Commission Que é o órgão regulador do MMA E do boxe E a gente tem que estar ali Todo ano Para aprender Para reciclar E houve um caso Que uma menina A gente aplicou uma tesoura Na garganta da outra Apagou O árbitro não tinha conhecimento De luta de chão E isso foi um escândalo Generalizado Tá bom Daqui a pouquinho A gente volta com mais Fernando Yamazaki Aqui A gente vai Na charadinha do Toninho Para encerrar esse bloco Daqui a pouquinho A gente volta com mais Fernando Vamos lá Charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala Toninho Robin vivia perturbando seu irmão Até que este contou para sua mãe Qual é o nome do filme? Não sei Batman e Robin Essa hoje é boa Essa eu vou deixar passar Vou deixar passar essa Um abraço para o meu amigo Rafael E Valkyrie Que está assistindo a gente A Cris lá de Guarapari O Bruno Fachin de Jaguaré Olha o pessoal de Jaguaré Assistindo a gente Que bacana O pessoal da Serra De Eldorado A Ana Todo mundo ligadinho aqui No Bom de Papo Manda a sua mensagem Pelo nosso WhatsApp A gente vai mandar um abraço Para você com toda certeza Tá bom? A gente vai ali Um pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais Fernando Yamazaki Hábito do UFC E também faixa preta de Jiu Jitsu E Judô Vai fazer uma demonstração Daqui a pouquinho A gente vai ver em quem Ou no Fábio Ou no CP Você escolhe no intervalo Você é quem vai escolher Em quem a gente vai Fazer essa demonstração aqui Vamos CP e brother Daqui a pouquinho a gente volta Sou passageiro Eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúrbios escuros Eu vejo estrelas saírem do céu Toinho, chegou a hora do recadinho O recadinho da minha cidade querida Cariacica É isso aí, Toinho Alô, meu amigo, minha amiga Dessa cidade que eu amo Quer ficar em dia com a cidade de Cariacica? Com o programa de recuperação fiscal Da Prefeitura de Cariacica Refiz Você pode quitar seus débitos À vista ou parcelado De maneira fácil Você escolhe a condição de pagamento Que cabe no seu bolso E mantém seu nome limpo Para mais informações Ligue 3354-5894 Ou vá até as centrais de atendimento Na própria Prefeitura Em autolagem Ou na agência do Faça Fácil Em frente ao Terminal de Campo Grande Você tem que levar a carteira de identidade RG e CPF E se for pessoa jurídica O contrato social Até 100% de desconto Eu disse 100% de desconto Sobre juros e multas Em cobranças como IPTU Multas por infração Taxas de coleta de resíduos sólidos Além de outras taxas Aproveite Porque esta oportunidade Só vai até o dia 10 de fevereiro Anotou o telefone? Pega a caneta Anota aí Fala Toninho O telefone 3354-5894 Ô menino sabido A Prefeitura de Cariacica Facilita e dá um descontão Para você, cidadão Toninho, chegou a hora do recadinho Da DaCasa Muito bem Ei, você, meu amigo Minha amiga do riso Quer ficar em dia com a DaCasa? Eu tenho informação muito importante Você que é cliente da DaCasa Financeira E que por algum motivo Está com o seu financiamento Ou a sua fatura do cartão DaCasa Em atraso E ainda não sabe como regularizar A sua situação A DaCasa quer conversar com você E preparou condições especiais E exclusivas Para você ficar tranquilo Porque mais do que fornecer crédito A DaCasa também se preocupa Com a saúde financeira dos seus clientes Analisando caso a caso Para que você fique sempre em dia Com o seu financiamento E o seu cartão da casa Está esperando o quê? Ligue agora mesmo Para esse número que está aqui na tela Fala o número aí, Toninho 3232-1212 E você ainda pode ligar a cobrar Ou vá até uma loja mais próxima E converse com um dos nossos atendentes E aproveite para tomar um cafezinho E bater um papo com a galera da DaCasa Que é sensacional, né? DaCasa Financeira Mais crédito Mais confiança Confiança Era só fechar os olhos E deixar o corpo ir no ritmo Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Fernando Yamazaki É árbitro de UFC Também em faixa preta de judô, jiu-jitsu Professor, dono de academia Você tem academias espalhadas pelo mundo todo, Fernando? Graças a Deus Isso desde a época do pai que começou essa Meu pai, assim, isso começou quando eu fui para os Estados Unidos Há 12 anos atrás E aí começou a expansão Eu cheguei lá, nós tínhamos duas academias Hoje nós temos Foi quando começou o boom do jiu-jitsu nos Estados Unidos, né? Foi quando começou o boom do jiu-jitsu nos Estados Unidos Foi aí que se popularizou O exército abraçou Agora, a gente, antes de começar o programa A gente estava conversando sobre o que está acontecendo hoje com lutadores, né? A gente, Mohamed Ali, a gente já sabia que tinha sido por pancadas na cabeça Hoje a gente vê dois grandes ídolos Que é o Ederjof e o Maguila Com Alzheimer, ou com uma doença parecida com Alzheimer, né? Exato de pancadas na cabeça O árbitro do UFC hoje Ele faz com que isso Com que possa evitar essa doença no futuro dos atletas? Não somos muito bem entendidos Mas é isso que a gente busca É a finalidade, né? Quando a gente vê que o lutador não se defende de forma inteligente Você vê que ele está parado Porque muito lutador, o cérebro apaga Ele está de olho aberto Ele está aqui, ó Ele fica rígido e está aqui Se o cara está batendo, ele está... E quando você vai ver, o cara já passou Agora, você fala uma coisa O Eric Silva é um dos grandes ídolos do UFC aqui no Estado Mas a nossa maior esperança hoje é o jacaré Ele foi crescendo, né? Isso é uma coisa de bom que as pessoas têm que entender Não tem que ter pressa Ele está no ponto, está amadurecendo É como uma fruta Ele está maduro agora Agora ele tem maturidade física e mental Para enfrentar qualquer um E eu acho que ele vai chegar E o cinturão vai vir para o Brasil Muita raça, né? Aquele cara tem, né? Muita raça Ele tem um jogo impressionante Você vê que a qualidade de soco dele cresceu muito Precisa melhorar um pouquinho a parte de chutes A parte de joelhadas Sempre é um pouquinho É sempre bom ter um pouquinho a mais O chão dele e todo mundo foge Você também dá aula de defesa pessoal para polícias do mundo inteiro, né? Dou Você também faz... Gentileza, faz uma gentileza Chega aqui perto do Fábio Flores aqui Fábio aqui, vê esse microfone aqui Gentileza Aqui, o Fábio Flores Aí você pode ir de frente para cá Você faz o que você quiser Se deleita com ele Faz o que você quiser Não tem negócio de medo aqui, vai Vou fazer devagar para não machucar Vou arrebentar mesmo Ele não é café de neio Relaxa, relaxa, senão eu te machuco Põe a mão na testa, por favor A mão esquerda na testa Isso Não tira a mão daí Aí vamos embora Isso é uma chave de condução Ah Né? Caso eu não tenha algema, alguma coisa Quanto mais ele se mexe, mais eu faço doer Então ele sabe que ele não pode se mexer Ele não pode fazer nada Se ele tirar a mão da testa, eu quebro o punho dele Verdade ou não? Verdade Hã? Verdade Canta o hino de trás para frente Agora fora com a câmera A voz bonita que você fala O microfone Vai Agora vai É muito, parece simples, né cara? Com o cara desses Eles fazem de uma forma Pega aqui o seu microfone Eles falam de uma forma muito simples Fazem de uma forma muito simples Eu, sinceramente, acho que você não faria em mim Porque eu tenho o punho mais duro do que o dele, né? Então, vamos ver Não se esquece de ter outras coisas mais moles Que é fácil de... Vamos ver como é que foi no Teleton O papo do Lula e da Dilma Com o Cirilo do Carrossel, cara Olha só Vamos ver o que é que esse moleque É super inteligente também Vamos ver lá Oi, Eliane Tudo bem? Oi, Dilma Muito bom Pois nunca esperei que a Dilma e o Lula Iam me entrevistar, viu? Você acha que é um sinal de prestígio, né? É, com certeza Queria saber o seguinte Eu preciso de umas aulas suas Porque as pessoas falam que eu não tenho carisma Que eu não tenho simpatia Vou ser o rei do carisma dentro do SBT Na televisão brasileira Obrigada O que eu posso fazer para ficar mais carismático Mais feliz e mais encantadora? É, você pode... Aprender mais comigo Manda ela aprender mais comigo Porque nós dois fomos carismáticos, né? Opa, tem razão E acho que você, Dilma Acho que você tem que ficar mais carismático assim Tem que ir mais para o meio do povão Para conhecer o que a gente precisa de verdade E o que as pessoas do povão precisam de verdade? É, acho que a gente precisa de educação Que é algo muito importante Mas não precisa não, Dilma Porque eu não estudei E fui presidente da república Mas se a gente não tiver educação A gente não aprende nada Você aprendeu muitas coisas com... 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 Sendo presidente do Brasil Não aprendeu? Aprendi Então, isso é educação Aprendi com a pessoa errada Por isso que nós estamos nessa situação Então, pois é A gente precisa também de muitos hospitais Como o da CD Do Teletón Que está muito bacana E o cinema, como é que está lá? Vocês estão bombando no cinema Já vai ter outro filme, né? Já vai ter outro filme O Carrossel Filme 2 E eu estou muito ansioso para gravar Porque o Carrossel 1 Foi bombástico, assim Todo mundo foi ao cinema assistir Até eu fiquei muito impressionado Com o resultado do filme Você já conhece o Espírito Santo? Não Eu ainda não fui até o Espírito Santo, sabia? Vai ter que ir O povo gosta muito de você lá, viu, Jean? Ah, obrigada Então, quando surgir uma oportunidade Eu vou conhecer você Mas, Ferran Eu queria que você olhasse na letra Naquela câmera, Jean E dissesse assim Você acha que os meninos... Você tem 12 anos, né? Tenho 12 anos Daqui a 4 anos você vota, né? Você acha que as crianças da sua idade Com 12 anos Elas têm que votar em pessoas como eu e a Dilma Ou tem que mudar para o Brasil melhorar? Eu acho que vocês têm que melhorar Então, é... Eu acho que vocês têm que melhorar Tipo nascer de novo, né? Talvez Valeu, Jean Agora, porque depois de um carão desse Do menino de 12 anos Devia nem estar aqui, miserável Parabéns, moleque Deu uma lição de vida Show É, e se eu fosse um político Eu me envergonharia Se eu fosse um político corrupto, claro Eu me envergonharia de ouvir uma criança dessa Falando dessa forma Fernando Eu, assim, estou muito feliz, cara Que você tenha vindo aqui É um honrado, de verdade Que você tenha vindo nos dar entrevista Quero agradecer a Lu Que é minha amiga Eu sou amiga Luciana Gimenez Luciana Gimenez É, mas ela não é Ela é mais inteligente Do que aquela que a gente vê na televisão É, nossa amiga É comum Que falou que você estava aqui em Vitória Então foi uma surpresa muito grande Eu fiquei muito feliz E deixar a nossa As nossas câmeras aí Pra você deixar um recado Para as pessoas que estão em casa Que querem lutar Mas que lutem Mas não briguem, né? É um lema De todas as artes marciais, né? Começa aqui, né? Começa pelas papais Então, eu gostaria de agradecer Rocinho O pessoal do Bom de Papo A oportunidade de poder estar aqui Difundir o meu trabalho E pras pessoas que buscam Uma academia Hoje em dia nós temos a internet As federações Procurem ligar antes Pra saber quem é o professor Se é alguém credenciado Se é alguém que tenha Recebido a faixa E principalmente O trabalho infantil Com o trabalho de criança É onde a gente tem que ter mais cuidado Então, com violências Contra a criança Então, procure as federações É a maneira mais fácil De você acertar Tá bom? Pessoal do Bom de Papo Muito obrigado pela oportunidade Mais uma vez Muito bem, Fernando Obrigado Às vezes ganhamos mais Perdendo e repetindo a tentativa Do que ganhando Muito obrigado Boa tarde Fica com Deus Obrigado, Fernando Obrigado Toda a galera do Bom de Papo Vamos com o CPI Brothers Amanhã a gente tá de volta Muito obrigado Fica com Deus Valeu, gente Ele saiu de casa O ano era 73 Com uma mochila nas costas Na mão um livro de um francês Seus cabelos eram compridos Tinha pinta de doidão Tudo era paz e amor Guerra e revolução Uns tempos humil na rua Outros passou na prisão